Eu era novo, eu falava muito dos pontos corridos e tal, mas hoje eu sou totalmente contra, eu acho que tinha que acabar pontos corridos no Brasil, tinha que ser, tinha que ser uma fórmula tipo de grupo, igual eu fazia, e no final tem oitavas de final, quarta de final, ah, mas já tem a Copa do Brasil, cara, dane-se, futebol é o único esporte, eu acho, que tem esse conceito de pontos corridos, é mais justo, você reparou? Sim. No tênis não tem isso, no basquete não tem isso, na luta não tem isso, em nenhum lugar, só no futebol. No futebol. E o basquete, o futebol americano, o baseball, funciona por causa disso, eu acho que não é menos justo ou não, até porque o lutador ou o tênis, ele sabe que aquele jogo ali é matar ou morrer, ele tem que ganhar, e no futebol você também chega no ponto de corrido, e nos últimas cinco rodadas tá pegando gente que tá no time reserva, gente que tá tirando o pé, já tá com o contrato assinado com outro time, tá querendo. E eu acho que o mais grave pra mim foi que depois que você tirou o playoff, você tirou a oportunidade de alguns times, como o Guarani, né, como a Portuguesa, como o Goiás, como Vitória, como o Bahia, de ir pra uma final e ser campeão, entendeu? No mata-mata ali. Pois então, eu sou contra esse esquema de pontos corridos, ao contrário daqueles entendedores de futebol, jornalistas, o pessoal da mídia esportiva, eu sou contra, totalmente contra os pontos corridos, tirou a emoção do futebol, não acho que seja um sistema justo, porque aquele time que investir mais dinheiro será o campeão, fatalmente será o campeão, assim foi com o Atlético Mineiro, agora Palmeiras e Flamengo, que uma hora ficam revezando ali, né, quem será o campeão, ora Palmeiras, ora Flamengo, então é um campeonato sem emoção alguma, é um campeonato, ah, mas aí você pode me dizer, não, mas tem a briga pelo rebaixamento, vaga pra Libertadores, isso não é, moço, isso é desespero, né, o desespero dos times que vão cair é a graça do campeonato, e assim como o rapaz falou no vídeo aí, tirou a possibilidade dos outros times com menos recurso ser campeão, então eu não acho que seja um campeonato justo, é um campeonato de quem tem mais dinheiro, né, eu me lembro que na década de 90 tinha aí o União São João de Araras disputava o campeonato brasileiro, o São Caetano que foi uma coisa assim, que empolgou, né, nos anos de 2000 ali, né, empolgou muita gente com um time do interior de São Paulo que tava botando pra quebrar aí, não tinha medo de ninguém, ganhou do Fluminense, quem lembra daquele golaço do Ademar, né, de falta lá de longe, então o São Caetano, nós colorados, né, tínhamos até receio de jogar com o São Caetano porque o Inter foi goleado pelo São Caetano, tomamos cinco no campeonato brasileiro, onde quem jogava, se não me falha a memória, quem jogava nesse São Caetano era o Magrão que hoje é um dos caras da comissão ali, perdão, é o gerente de futebol do Inter, então é um campeonato sem graça, é um campeonato sem emoção, né, o time que, o time campeão, ele pode comemorar em outro estádio, longe da torcida, faltando não sei quantas rodadas, a graça mesmo fica pra ver quem não caiu, então é um campeonato eu acho injusto, sem graça, né, e agora tá ficando mais sem graça ainda o campeonato brasileiro, apenas Palmeiras e Flamengo disputa, me diz a graça que existe nisso, então é difícil voltar ao modo, modo de mata-mata, tanto é que o mata-mata é legal, né, porque Copa do Brasil, Champions League, Libertadores são muito mais, jogos muito mais legais de assistir, né, e aí como o rapaz também falou no vídeo, às vezes jogos onde os times já tem os jogadores, os jogadores negociados e tal, pode haver uma certa desinteresse do jogador, algo tipo se vou tirar o pé porque já tô com o contrato assinado, então o futebol tá perdendo a emoção, na minha opinião, né, o futebol brasileiro tá perdendo a emoção cada vez mais, cada vez mais também estamos copiando o sistema europeu e perdendo a nossa a nossa identidade como futebol sul-americano, né, deixe seu comentário aqui embaixo, você gosta dos pontos corridos ou você acha que devia voltar ao mata-mata, que é muito mais emocionante na minha opinião, se gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixe o seu like, me ajuda muito, se inscreva no canal e um forte abraço.